Ministro, o que é o Supremo Tribunal Federal? Qual sua competência? O Supremo Tribunal Federal começa por dizer que é a cúpula do Poder Judiciário Brasileiro. Isto quer dizer que o Supremo Tribunal Federal, sendo cúpula do Poder Judiciário Brasileiro, ele tem competências de direito, vamos dizer assim, de judiciário comum. Mas ele não é somente a cúpula do Poder Judiciário Brasileiro. O Supremo Tribunal Federal é também a Corte Constitucional Brasileira. Acumula funções, pois, jurisdicionais comuns e jurisdicionais constitucionais. Quando foi criado? O Supremo Tribunal Federal, ele vem com a Revolução Republicana, com a Proclamação da República. Antes ainda da Constituição Republicana de 1891, em 1890, pelo Decreto 848, o Supremo Tribunal de Justiça do Império foi transformado no Supremo Tribunal Federal. E a Constituição de 1891 sacramentou. Como é formada a composição plenária? O Supremo Tribunal Federal se compõe de 11 juízes, 11 ministros. O Plenário, então, se compõe desses 11 ministros. Esses 11 ministros elegem o seu presidente, que preside as sessões plenárias e preside a Corte. Portanto, é o homem que conduz a Corte, a parte administrativa e a função jurisdicional, aquilo que diz respeito à sua condução. Então, temos, assim, a composição plenária do Supremo Tribunal Federal. Quem indica os ministros para a Corte e quais os critérios para a escolha dos ministros? A Constituição estabelece que o presidente da República nomeará os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isto o presidente da República fará se aprovado o nome que ele indicar ao Senado Federal. Se aprovado, portanto, pelo Senado Federal, o presidente da República, então, consuma a nomeação. A nomeação deve recair em brasileiro nato, maior de 35 anos de idade, de notório saber, saber jurídico e libada conduta. São esses os critérios fundamentais básicos para a designação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em linhas gerais, em que consistem as atividades desempenhadas pelos ministros do STF? Em linhas gerais, a primeira, a missão dele é julgar. Julgar recursos, exercer a competência originária, julgando aquelas questões que originariamente chegam ao Supremo Tribunal Federal, como até ações penais contra parlamentares, contra o presidente da República, a extradição, enfim, aquelas competências postas nas competências originárias. A competência recursal extraordinária, também já expliquei como ocorre, e o recurso extraordinário. E exercer o controle concentrado da constitucionalidade das leis, dos atos formativos, federais e estaduais, julgando as ações diretas de inconstitucionalidade, as ações declaratórias de inconstitucionalidade, e as argüições de descumprimento de preceito fundamental. Portanto, duas questões postas em duas ordens de consideração. Controle difuso de constitucionalidade, como guardião da Constituição, através do recurso extraordinário, e controle concentrado de constitucionalidade, através das ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, argüições de descumprimento de preceito fundamental. Quais são as prerrogativas de um ministro do STF? As prerrogativas do ministro do Supremo Tribunal Federal são as prerrogativas dos juízes. Quais são as prerrogativas, os chamados predicamentos da magistratura? Primeiro, a vitaliciedade. Ele exerce o cargo em caráter vitalício. No ponto, convém salientar que esta vitaliciedade é, de certo modo, temperada, mitigada. Por quê? Porque o ministro do Supremo Tribunal Federal e todos os ministros, os tribunais superiores, todos os juízes e todos os servidores públicos são aposentados compulsoriamente, obrigatoriamente, ao completarem 70 anos de idade.